A gente tá falando de palavras mudando pra bem e a maldição, então, como é, porque o que a gente pensa é assim, quanto mais a pessoa é conhecida, quanto mais a pessoa é visível, na teoria tem mais gente desejando o mal pra ela também, como se blindar pra isso, porque senão é pior você ser mais conhecido, né, porque tem mais gente desejando o teu mal. Teoricamente seria, mas depende de quem você é, porque, por exemplo, eu tô dizendo desde os meus 18 anos de idade que se a terra inteira se juntar pra desejar o meu mal, cai tudo por terra porque eu sou invulnerável, impenetrável, o meu escudo é inapravessável. A palavra tem poder, mas... Mas depende de contra quem, tem que encontrar uma vulnerabilidade do lado de lá e tem que encontrar um acoplamento, tem que encontrar um outro mal recíproco, plantado na mente, no coração do outro indivíduo. Porque se aquele contra quem você deseja o mal é uma pessoa que não deseja o mal de ninguém, é uma pessoa que ama, o escudo do amor é invencível, é uma pessoa que olha e que tem luz nos olhos, como Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Ele não tá falando do globo ocular, ele tá falando do olhar, o teu olhar, a tua projeção de olhar, de pensamento, a tua interpretação da vida, se é boa ou se é má. Ela se é má, vai fazer com que tudo à tua volta se torne treva. Mas se você tem um olhar bom acerca das pessoas, você ilumina a vida dos outros, a sua e a dos outros. Foi o que Jesus diz, tá lá em Mateus do capítulo 5, se a tua luz, a tua mente, o teu pensamento, o teu desejo é bom pra com a vida, você se torna um farol da existência, fazendo bem a todo mundo. Por outro lado, se você tem essa perspectiva de interpretação amargurada, negativa, irada, não perdoadora, acumuladora de misérias no coração, invejosa, perniciosa em todas as suas interpretações, você é um ser não só tóxico. Essa semente vai germinar do mal. Vai, você vai contagiando. É gente que você, em mim, não pega nada. Mas eu sei quem é a pessoa. Eu sinto quando elas chegam. É. Eu vejo quando elas se aproximam. Eu olho, e minha mulher também tem uma sensibilidade enorme, diz, meu Deus, essa pessoa tá muito mal acompanhada. Nossa. Tá muito agora, eu tenho medo disso? Nenhum, eu tenho a compaixão daquela pessoa, começo a orar por ela, pedir a Deus que a mude. Mas nós somos máquinas naturais de bem e de mal. É por isso que a escritura diz que a gente não deve amaldiçoar ninguém. Ninguém. Em primeiro lugar porque a maldição que eu profiro contra você é como um bumerangue. Maldição é desejar mal também. É desejar, é o mal dizer. É, eu quero que, tomara que, ele vai acabar. É querer a coisa ruim caindo sobre o próprio. E às vezes a pessoa se amaldiçoa sem perceber. É um bumerangue. É. Não, não, não. Às vezes ela fala, eu não sei tal coisa, eu sou medo, meu fim é não sei o que. A pessoa tá se amaldiçoando. Tem gente que é uma maldição, uma auto-maldição ambulante. Isso tem um poder maior até. Porque ela falando, ela tá declarando uma coisa sobre ela, né? Ela se auto-sabota em tudo que faz. Ela é o seu pior inimigo. Não tem nada mais horrível quando o cara consegue ser um inimigo de si mesmo pior do que a torcida organizada do planeta todo contra ele. O cara se torna pior para si mesmo do que qualquer ação do diabo contra ela. Não tem diabo pior para o ser humano do que esse sentir autodestrutivo do indivíduo contra si mesmo. E tem gente que faz isso com uma convicção horrorosa. São pessoas autotóxicas que se envenenam por inteiro e contaminam frequentemente toda a família. Contaminam aonde estão, porque não raramente os que estão à volta dela são totalmente indefesos. Não sabem se defender ou não têm a consciência daquilo ou daquele significado. E aí, meu Deus, o que acontece é que essas pessoas são como um cobalto ambulante. São seres que são césio, aberto, vazando contágio para todos os lados. Onde elas passam, se encontram pessoas igualmente vulneráveis ou abertas, ou da mesma natureza, ou com as acoplagens preparadas para o acolhimento da maldade, ou gente medrosa, apavorada. Porque essa é outra coisa. Um indivíduo que crê na maldição recebe a maldição. A pessoa que olha para a maldição com superstição e diz, Ai, meu Deus, aí bate não sei o quê, fica com todos esses aparatos de defesa, sem saber, ele está validando o significado do desejo maligno do outro contra ele. Porque quem de fato está blindado contra isso, passa despreocupado, tranquilo. Como diz lá o texto do livro de Números, no Velho Testamento, quando conta a história de um bruxo chamado Balaão, que foi contratado pelo rei de Moab, chamado Balaque, para maldiçoar o povo de Israel no deserto. E o cara foi trazido lá da Mesopotâmia. A função era jogar uma maldição. Uma maldição contra o povo, porque ia entrar na terra e eles iriam guerrear contra Israel, estavam com medo. Já tinham visto as vitórias anteriores de Israel sob o comando de Moisés. E ele contratou esse cara para maldiçoar o povo todo. E aí Deus disse, não amaldiçoa esse povo, porque eu abençoei, tu não vais amaldiçoar. E aí ele não foi a primeira vez, mas depois, diante de tantas ofertas e benefícios financeiros e de bens, ele cedeu e foi. Mas chegou lá e em três ocasiões ele tentou amaldiçoar. De uma posição, quando ele foi amaldiçoar, o que saiu foi bênção. Aí o cara disse, poxa, eu te contratei para amaldiçoar e tu amaldiçoaste. Aí ele disse, não, daqui eu não consigo. Eu estou vendo o povo inteiro, é gente demais. Aí ele foi mudando, até que ele chegou num ponto em que dava para ver só uma nesga do povo. Daqui, quem sabe, eu amaldiçoou. Vendo só um fragmento do povo. Tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Aí ele disse, no meio da tentativa de maldição, ele disse, porque contra este povo não vale encantamento, porque o Senhor abençoou. Quem amaldiçoará? Das dos baldes deles, brotarão fontes de águas vivas. Significando dizer que onde não havia fonte, a bênção e a graça de Deus estavam tão presentes que até do balde brotariam fontes. E aí pronunciou uma bênção maravilhosa e linda que está lá no texto de Números. Isso no Velho Testamento. Acerca de Abraão se disse isso. Abençoado seja aquele que te abençoe. Amaldiçoado seja aquele que te amaldiçoe. Isso lá no primitivismo. A pessoa que amaldiçoa, ela está trazendo para ela também uma coisa... Uma carga horrorosa. Porque você vê algumas pessoas realmente que fazem esse tipo de coisa constantemente e o final delas nunca é bonito. Não. Parece que elas vão sendo corroídas por dentro, né? Rapaz, olha, se maldição pegasse contra quem anda na luz, eu já tinha morrido há muitos anos atrás. Porque milhares de pessoas, por razões as mais diversas... Desejando mal. Já me desejaram mal, já me amaldiçoaram. E ainda até o dia de hoje tem gente que me amaldiçoa. Eu durmo e passo tranquilo. Sei que eu irei no dia que o Senhor me chamar. Eu não penso nisso um único minuto. Já lidei com todo tipo de perversidade declarada, explicitada. Não conseguem me levantar nem um pelo de arrepio no corpo. Quando a fé no Evangelho entrou em mim para valer, eu fiquei blindado de cima a baixo. Eu entro no inferno e saio sem medo de nada. Já lidei com todo tipo de casta espiritual maligna, possível e imaginável, com todas as legiões declaradas malignas, possuindo pessoas, com gente vestida, e não só vestida, possuída pelas piores coisas do mundo, me declarando mal. Eu nunca temi, porque a grande questão é você andar com o escudo da fé. Como Paulo diz, que a fé é um escudo com o qual a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno, de qualquer dimensão, natureza ou perspectiva. Cai quebrado aqui. Se jogarem nas minhas costas, a glória do Senhor é a minha retaguarda. Eu não me preocupo, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Já entrei nos lugares mais horrorosos, onde ninguém entrava. Já parei guerra de tráfico. No Rio de Janeiro, com metralhadora, chegar no meio e gritar, paz, seja neste lugar. Chega! E parar tudo. E o que eu estou dizendo aqui, eu tenho milhares de testemunhas que andavam comigo para todo lado, isso tudo gravado. Fala com o Caco Barcelos, fala com repórteres de onde você quiser, do Der Spiegel na Alemanha, da BBC de Londres, do Globo, fala com o meu amigo Otávio Guedes, fala com qualquer um. Nada disso aconteceu num cantinho escuro de algum lugar. Foi público e notório para todo lado e todo mundo sabe que eu fui assim, sou assim e morrerei assim sem medo. Porque eu criei quando Jesus disse e foi algo que ele repetiu com certa recorrência, não temas, crê somente. E aí E aí E aí Amém.